Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia, boa quarta-feira, acho que é quarta-feira hoje, às vezes fico meio perdido aqui no meio da semana, principalmente quando eu venho aqui para o sítio, né? Mas boa quarta-feira, é sim, e mais um dia que a gente se encontra aqui para discutir as notícias de mundo, as notícias de Brasil, semanas que têm sido super agitadas, todos os meses têm sido agitados, meses de aprendizado, né? Estamos tendo que lidar com algo absolutamente novo para todo mundo, né? Até para os cientistas, algo novo, com essa pandemia que a gente está vivendo, algo muito sério, né? Muitas mortes acontecendo, o Brasil ultrapassando hoje o número de 170 mil mortes, na verdade, ultrapassou ontem, então não tem como a gente começar o programa sem antes lembrar de todas essas pessoas, não são números de Excel, não são estatísticas, são famílias, são pessoas que ficaram destroçadas, desestabilizadas, arruinadas por conta daquilo que a gente mais tem medo na vida, né? Todas as pesquisas mostram que o maior medo que a gente tem na vida é ou de morrer ou de perder, né? Para a morte é alguém que a gente ama muito, então é inevitável começar o nosso encontro de hoje sem lembrar essas 170 mil vidas que se foram nessa pandemia. A gente vai conversar sobre muita coisa aqui hoje, a gente tem um convidado muito especial, no meio do programa vocês não se assustem se a minha filha vier aqui me dar um beijo, ela está voltando para São Paulo, então hoje vai ter uma presença relâmpago aqui da minha caçula me dando um beijo aqui no meio da live, mas hoje vamos dar boas-vindas aqui para o Marco Antônio Rocha, o Marco Antônio Rocha que é o nosso convidado de hoje, um convidado muito especial e que vai agregar muito para discussões que a gente vem tendo ao longo desses últimos dias, dessas últimas lives. Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp, como foi durante muito tempo o Eduardo Fagnani, que está sempre aqui, como é também o Pedro Rossi, que está sempre aqui, ele é pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e de Tecnologia do Centro de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp e é o responsável pelo programa econômico do Boulos e da Irundina. Então eu queria passar para o Marco Rocha dar um bom dia caloroso e agradecer porque a vida não deve estar fácil para ele esses dias aí. Bom dia, Marco. Bom dia, gente. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado aqui pelo convite. Está corrido, mas a gente fez questão de vir aqui na reta final, importantíssimo, esse espaço aqui para a gente discutir o programa e conversar um pouco sobre economia. E você sabe, Marco, é que hoje tem até uma matéria na Folha sobre isso, onde eu sou um dos entrevistados falando sobre os encontros do Boulos com o mercado financeiro, etc. E até o trecho que eu falo ali, eu falo o seguinte, o que eu gosto muito do Boulos é que ele deu um passo além nessas conversas com o sistema financeiro. Porque eu trabalhei 20 anos nos bancos de investimento e uma coisa que sempre me incomodou foi o fato dos candidatos progressistas terem que meio que pedir bênção para o sistema financeiro. Ou seja, eles iam para acalmar o mercado. E isso me incomodava demais. O povo vai ter que acalmar. Tem que acalmar a população pobre. Tem que acalmar o periférico. Tem que acalmar o povo preto que está tomando tiro na cabeça. Esse que tem que acalmar. Esse que está tenso. O mercado não está tenso. O mercado sabe que vai continuar com a tua mansão. Vai continuar, enfim, com todos os seus privilégios desse país. Você não tem que acalmar o mercado. E o Boulos, ele, eu participei de algumas dessas reuniões, ele não chega ali para acalmar ninguém. Ele chega para estabelecer uma ponte, para ter um diálogo, para as pessoas conhecerem de verdade quem é o Boulos e não o personagem Boulos maluco, alucinado, radical, invasor que as pessoas inventaram. Um personagem de quadrinhos que não existe. Então, até essa firmeza, eu que, enfim, já conheço razoavelmente o Boulos e sempre admirei muito ele, mas ele, enfim, ganhou mais um monte de ponto comigo mostrando essa firmeza, entrando numa sala com 50 caras do outro lado que se acham os reis da cocada preta e as rainhas da cocada preta que tem algumas mulheres, a maioria é homem porque o mercado financeiro é extremamente machista. É um lugar, basicamente, que as pessoas que ascendem aos postos mais altos normalmente são homens, não são mulheres, e brancos quase que todos, quase que 100% das pessoas que ascendem são brancos também. Mas o Boulos ali, com todo o respeito, com toda a educação, dando um show de bola nos assuntos todos e impressionando muito porque as pessoas não esperavam isso. Mas é, assim, muito firme nas suas posições. Você não acha que isso é um passo além também? Ou seja, o campo progressista não tem que pedir benção, não ter que acalmar mercado nenhum? Porque, pô, ou a gente quer mudar o mundo, e mudar o mundo significa o mercado ter que entender as prioridades que a nossa sociedade tem, ou você vai acalmar o mercado. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer, né? Exato. Eu estava lá também, né? Hoje fui citado também na matéria da Folha. Muito bom. O fato dele ir lá, eu acho extraordinário isso, porque ele vai para apresentar o programa dele, o conteúdo programático, não cede nisso. E é um programa que, acima de tudo, é um programa dedicado ao direito à cidade. Então, também, além de serem figuras do mercado financeiro, etc., também são cidadãos, cidadãs paulistanos e paulistanos, e, portanto, eu acho que todos eles se beneficiam de uma vida melhor na cidade, numa cidade mais humana, numa cidade mais democrática, numa cidade onde os espaços públicos são mais abertos, são mais convidativos. Então, é chegar lá e explicar justamente isso, que não é radicalidade. Pelo contrário, é questão de direito à cidade, à qualidade de vida, uma cidade que pode ser de todos e de todas, né? É isso aí. E, gente, vocês vão ver, ao longo da conversa aqui que a gente vai ter, sobre vários assuntos hoje, com o Marco Rocha, algo que eu falava na reunião de ontem, né? Que ontem teve mais uma reunião dessas, né? Quando eu saí do mercado, ao longo desses três anos, eu conheci pessoas tão incríveis, como o próprio Pedro Rocha, hoje estou conhecendo o Marco Rocha, tenho certeza que, enfim, a gente vai ter um papo maravilhoso. Conheci o Eduardo Fagnani, conheci o Paulo Clias, conheci o Beluso, e o Beluso eu já tinha ouvido falar tanto, e no mercado financeiro, as pessoas sempre falavam, não, porque o Beluso, imagina se esse cara um dia foi presidente do Banco Central, se for presidente, se for ministro da Fazenda, não sei o quê, vai ser um caos, vai ser um horror, tu já viu as coisas que ele faz? Eu repetia isso, eu nunca tinha conversado, e o professor Beluso é simplesmente, é simplesmente o indivíduo mais culto e um dos mais inteligentes que eu conheço na minha vida inteira. Se você botar o professor Beluso para conversar com qualquer um desses economistas de banco que ficam, assim, gastando essa onda toda, em relação ao campo progressista, mas não dá nem para começar a conversar sobre Keynes, conversar sobre Mises, conversar sobre Raio, conversar sobre Friedman, eu estou falando dos liberais, além dos da esquerda, se eu comecei por Keynes, eu ia para Marx direto, mas também sobre Marx, sobre esses caras todos. Só que não para aí, você pode conversar sobre tudo isso, mas você pode conversar sobre Beethoven, sobre Johann Sebastian Bach, você pode conversar sobre o processo de colonização aqui das Américas, conversa sobre qualquer coisa, conversa sobre qualquer coisa com o Beluso. Palmeiras da década de 50. Palmeiras da década de 50. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Gente, se a gente não dá a chance de novas caras surgirem, como o Boulos, por exemplo, mas isso vale para outros lugares, como a Manuela, no sul do país. Aliás, hoje tem aqui uma participação da Manuela no nosso programa, rapidinha, mas tem uma participação dela aqui hoje. Se a gente não dá... Essas pessoas que são pessoas incríveis, são pessoas que dedicaram a vida inteira a estudar, a pensar soluções para o mundo, elas nunca vão poder nos servir com o que elas descobriram. Elas nunca vão poder colocar a serviço de todos aquilo que elas gastaram uma vida inteira para descobrir. Por isso tão importante caras novas, para dar espaço a essas pessoas que têm que nos servir porque têm muita coisa boa para oferecer. Entendeu? Então, ao longo dessa conversa, conhecendo o Marco, imagine o seguinte, caramba, no PSDB, que está há 500 milhões de anos aí, a gente não vai ter a chance de poder se beneficiar dos estudos, não só do Marco, como de Fernando Túlio, que eu ouvi ontem, incrível, ele falando sobre urbanismo, tantas outras pessoas incríveis aqui. Gente, temos quase 2 mil pessoas já com 9 minutos de live, eu queria pedir, como eu peço todo o começo de live, todo mundo que está no YouTube, dá um like, vamos fazer bombar essa live hoje, muita coisa, iniciativas que a gente vai ter relacionadas também a essa questão racial que está sendo discutida no Brasil, então a gente vai ter uma iniciativa que a gente vai fazer hoje, tem essa participação da Manu aqui, tem um monte de coisa legal hoje, então todo mundo que está no Facebook, vamos dar um compartilhamento todo mundo que está no YouTube, vamos dar um like, é um clique e faz toda a diferença, faz toda a diferença. Vamos passar rapidamente pelas notícias de fora de Brasil, começando pelos Estados Unidos, a situação nos Estados Unidos absolutamente dramática, você volta a ter, você não tinha desde maio, mais de 2 mil mortos por dia nos Estados Unidos por causa da Covid, você tem que ir nos Estados Unidos também, você está na semana de Thanksgiving, é o feriado mais importante nos Estados Unidos, mais importante que Natal nos Estados Unidos, então é o feriado onde todas as famílias se reúnem, nos Estados Unidos existe um hábito, eu morei 3 vezes nos Estados Unidos, conheço bem aquele modo americano de se viver, as famílias se separam muito cedo, porque você normalmente faz faculdade num lugar que é longe de onde está a sua família, então você faz a escola onde seus pais moram, depois você aplica para várias universidades no país inteiro e aí você vai morar normalmente em outro estado se você passa para fazer uma universidade e aí você aplica para vários empregos em outros lugares do país inteiro, então as pessoas moram muito espalhadas lá e no Thanksgiving é onde todo mundo se reúne e apesar das autoridades estarem falando para as pessoas não se reunirem, elas já estão todas viajando e o número está na casa de milhões, então uma preocupação de você ter uma explosão nos Estados Unidos agora da Covid e aí um ponto que eu queria trazer para o Brasil agora, concreto, para a nossa realidade do dia a dia, o número de casos antes aumentou muito nos Estados Unidos e agora está aumentando de morte, na Europa, mesma coisa, na Itália, apesar dessa semana 73% menos novos casos do que na semana passada, o número de novas mortes aumentou em 26%, na Alemanha ainda está aumentando os casos, existe um lag, existe um intervalo entre aumentar os casos e aumentar as mortes, por quê? Porque primeiro as pessoas ficam doentes, depois elas se hospitalizam, muitas vezes ficam um bom tempo na UTI lutando ali entre a vida e a morte e depois morrem, o que eu estou querendo dizer? gente, aqui no Brasil e em São Paulo, que o Covas está dizendo que olha, a gente está estável, não existe, e ele passa isso que não tem nenhuma preocupação maior porque está tudo estável, não tem segunda onda, tem a segunda onda, não vamos fazer a mesma besteira que a gente fez a primeira vez, errar uma vez, acontece, errar duas vezes, ou é burrice ou é maldade, não tem o terceiro caso, ou é burrice ou é maldade, e eu estou muito preocupado, Marco, com o que está acontecendo porque no mundo a segunda onda das mortes está começando a acontecer porque tem a segunda onda dos casos e a segunda onda das mortes e no Brasil a gente vai ter essa segunda onda das mortes que a gente pode evitar agora, mas a gente não vai evitar falando para todo mundo que não tem segunda onda, que está tudo bem, que está tudo bom. Exato, e eu pelo menos fico preocupado com uma segunda questão também, que foi a falta de coordenação no primeiro lockdown que a gente teve e a fadiga que a população já está por um processo mal sucedido de quarentena e o retorno a isso, quer dizer, um processo em que a primeira onda o governo federal pessoalmente lidou muito mal com ela gera uma certa capacidade da gente reagir bem a uma segunda onda. Você acaba criando uma certa resistência da própria população, um não convencimento de que a coisa é séria e o governo federal também não dá acendo nesse sentido. A gente também está vendo a situação em São Paulo como é que está, quer dizer, sendo usado no momento de eleição também para negar um problema que já está concreto na cidade, quem frequenta a cidade sabe disso. Então é muito preocupante, é muito preocupante porque a gente tem uma péssima memória do que foi no começo do ano, a forma como a pandemia foi tratada pelo governo federal e isso vai acarretar problemas também no segundo retorno do acréscimo do número de contágio aqui. E só para lembrar para as pessoas, isso que o Marco está falando é muito importante, a gente chama as esferas de poder aqui, a gente fala o seguinte, é o poder municipal, aí você tem a esfera estadual e você tem a união. Por que é a união? A união é porque ela deveria unir os esforços todos e coordenar os esforços todos. Quando o Bolsonaro chega e fala o seguinte, não, mas isso quem tinha que fazer eram os municípios, os estados, não sei o quê, ele só esquece de um dado, que tem alguém que coordena isso tudo e hierarquicamente que coordena isso tudo e que faz todo mundo sentar na mesa e que faz as coisas serem distribuídas, os testes, os esforços, os recursos e se você não tiver essa união, as coisas acontecem de uma maneira absolutamente entrópica, de uma maneira absolutamente descoordenada e descoordenado significa você desperdiçar, aí é o engenheiro que está falando, significa você desperdiçar energia, você gastar energia que não tem resultado nenhum, entendeu? Então, assim, no Brasil que a gente tem gasto de energia para não ter resultado nenhum com esse governo, é uma coisa absurda e agora eu quero entrar na seara do Marco, hoje tem uma notícia, Marco, falando das verbas que não foram, das verbas que não foram ainda gastas pelo governo federal, em relação a COVID, eu estou tentando achar aqui, eu tive que fechar meu computador e abrir novamente, mas eu já acho ela aqui, o que acontece? você tem de verbas, por exemplo, para fazer testes na população carcerária, verbas para contratação de novos médicos em lugares que foram brutalmente atingidos, verbas que foram autorizadas para comprar novos equipamentos, para fazer novas unidades, e dessas verbas você tem um percentual grande que estão empenhadas, e me corrija se eu estiver errado, empenhadas significa o seguinte, que elas estão garantidas e separadas, e aí tem a próxima fase que é gastas, gastas é o que é da prática, ou seja, usou, e o percentual, gente, é assustador, o percentual da verba gasta é assim, é 10%, é 20% daquilo que foi separado, e quando você pega, por exemplo, presídios, aí é 0,1%, ou seja, deixa morrer mesmo quem está no presídio, e talvez você participe dessa live e você acha que deva morrer mesmo, e a gente não poderia discordar mais, a gente não poderia discordar mais, porque a pena que o cara está pagando é estar na prisão, não é morrer, aliás, estar na prisão já é uma pena muito acima do que deveria ser no Brasil, porque você vive em condições de inferno numa prisão, mas não para aí, porque quando a gente fala das outras coisas, por exemplo, agricultura familiar, gasto, que é para você comprar alimento e distribuir para as pessoas que estão passando fome, o governo não gastou isso, e aí vocês têm que entender, e eu vou passar para o Marco agora para ele falar, que quando o governo não gasta isso, ele está cometendo dois erros gigantes, o primeiro erro é fazer com que um monte de gente não tenha o que comer, porque ele não comprou os alimentos, só que tem um segundo erro que ninguém fala e na matéria não fala e ninguém pensa que é o seguinte, Estado não gasta dinheiro, Estado só redistribui recurso, quando ele compra esse alimento, ele compra de alguém, ele compra da agricultura familiar, então são 400 milhões de reais que não estão chegando na mão do agricultor familiar, o que vai acontecer quando esse agricultor familiar pegar esse dinheiro que ele vendeu o alface para ser doado, ele vai comprar o alface dele, ele vai comprar tijolo, então o governo não está jogando na economia alimentos, e não está jogando na economia dinheiro que estaria circulando nessas camadas, que são as camadas que precisam estar dinamizadas para as pessoas não morrerem de fome, eu queria que você falasse um pouco sobre os impactos, até para as cidades, dessas verbas que não estão sendo gastas e que já estão até empenhadas. Perfeito, eu acho que são esses dois aspectos, exatamente, quer dizer, é o impacto direto, quer dizer, isso é uma política pública, isso era para estar comprando alimento, para estar sendo, esse alimento está sendo distribuído, mas também se interrompe o fluxo de renda, que é importante no momento de crise econômica, e se a gente, a gente usa um dado, que é muito questionado na campanha, eu gostaria de trazer, porque ele é questionado justamente porque parece incrível a prefeitura de São Paulo também ter caixa nesse momento, e ter um caixa significativo, e ter uma projeção de terminar o ano com o superávit, imagina, você teve queda da arrecadação, você está em meio a uma crise, e você não está conseguindo executar, a ideia de boa gestão tem que ser questionada a partir daí, por que você não está conseguindo executar um orçamento num momento de crise econômica e de crise sanitária, não é só a questão da política direta de combate à crise sanitária, quer dizer, esse dinheiro tinha que estar sendo gasto, no combate aos efeitos da crise sanitária, mas lembrar que era fundamental estar colocando esses recursos na economia para fazer a economia girar, para fazer as pessoas consumirem mais, para você evitar uma perda maior de emprego, para você evitar uma perda maior de faturamento dos pequenos negócios, todo esse recurso que estaria entrando no combate à pandemia, também são recursos financeiros que servem também para não deixar a economia colapsar, como ela está colapsando, sobretudo no município de São Paulo, que é um município muito grande, tem uma base local de negócios muito forte, de pequenos negócios, e esses recursos seriam fundamentais, por exemplo, para estar impedindo o colapso dessa economia local. Então, a má execução orçamentar em relação ao momento de crise não é um problema apenas da esfera federal. No caso de São Paulo, ela atravessa as três esferas, por exemplo. E isso tem que ser realmente questionado. É um ataque à sociedade, uma coisa dessa, no momento de pandemia, de crise econômica. E eu vou passar, eu consegui colocar aqui na tela, então vou passar para as pessoas poderem ver. Olha isso aqui, Marco, olha só, cara, esse negócio é absurdo. Dinheiro Parado na Pandemia. Então, aqui, disponibilidade de profissionais de saúde em regiões fortemente afetadas pela pandemia. Contratação de 5 mil profissionais por tempo determinado. 338 milhões empenhados, 15 milhões gastos, 4,6%. Estruturação de hospitais universitários, 70 milhões autorizados, 25 separados ali para gastar, e 17 gastos, 24% em relação ao total. Dos presídios, compra de testes, material para hospital de campanha, aparelhos de saúde, serviços, telemedicina nos presídios. 0,0024. Isso aqui, pelo que eu estou vendo aqui, é 2.400 reais, parece ser. Então, 2.400 reais, deve ter pago uma tarifa de cartório, dos 17 milhões. Ou seja, zero. Não gastou nada. Aí tem um negócio que eu queria jogar para você. Antes, esse negócio dos recursos dos agricultores familiares, ou seja, 85.200 famílias do campo que poderiam estar recebendo 500 milhões de reais, fornecendo alimento e tendo uma receita, uma renda, para poder viver com o mínimo de segurança, de dignidade, ao longo dessa crise, ele gastou um terço só do dinheiro. Esse é para alimento, gente, e para a pessoa pobre. O cara gastou um terço. Aí, agora, isso aqui é o seguinte, de 5 bilhões para o turismo, ele empenhou 2 bilhões e já gastou 1.200. Aí tem o seguinte, tem gente que vai dizer o seguinte, ah, mas está vendo percentualmente, é um quarto, está mais ou menos ali junto com os outros, mas são 1 bilhão e 200 reais. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que desse 1 bilhão e 200 reais, a gente está falando de grandes empresas aqui. Eu tenho certeza, até pelo montante, ou seja, quando você está falando do agricultor familiar, do cara que é o pequenininho da família, que não tem lobby, esse cara não tem o WhatsApp do Paulo Guedes. Esse cara não tem ali, não é amigo dos secretários que estão em volta do Paulo Guedes. Esses caras já ganharam 1 bilhão e 200. Se botar o dos bancos também, é porque os bancos não entram aqui, entram em outro tipo de ajuda. Também, você pode ver que os números são bilhões. Agora, entrou agricultura familiar, entrou presídio, aí é zero. Então, é um governo onde o contato ali faz total diferença, o que parece, né? Sim, eu queria puxar esse ponto, é importantíssimo. É um governo que declara inimigos, né? Inclusive, no meio da pandemia, quer dizer, é a população que está encarcerada, é o pequeno agricultor, mas se a gente lembrar de uma fala lá do Guedes, é também as pequenas empresas, né? Acho que todo mundo lembra daquela fala dele, que ajudar pequenas empresas também é uma coisa, que é jogar dinheiro fora. Então, é um governo que vai selecionando quem são os inimigos e quem faz parte do grupo deles. A gente, no meio dessa campanha, se falou muito sobre a experiência do Guilherme, do Guilherme Bolo. O Guilherme tem uma experiência fantástica, de 20 anos, de negociação, de fazer pontes, de construir conversas, de aproximar as pessoas. E é isso que esse país precisa nesse momento. Não é de um governo que declara inimigos, que fala que a agricultura familiar é inimiga, que pequenos negócios são inimigos, que quem está preso merece morrer. É um governo que, como a gente começou o papo hoje falando, que senta para conversar desde com o pessoal da Faria Lima e das empresas, mas também conversa com os pequenos negócios, também conversa com a população bem sem teto. É um governo que é uma pessoa, acima de tudo, Guilherme, que conversa com todas as pessoas e que tem uma capacidade de negociação e ouvir as partes incríveis. E é exatamente essa experiência que a gente precisa nesse momento. A gente precisa de um governo, começando por São Paulo, que sirva para unir esse país que está rachado desde 2018 e já chega disso. E só lembrando hoje, gente, tem um debate entre a Erundina, debate de vices, na Folha barra UOL, promovido pela Folha e pelo UOL, pelo portal UOL. Um debate entre a Erundina e o Ricardo Nunes, que é o vice do Covas. Só que virou uma entrevista, porque o vice do Covas disse que não vai participar. Nós aqui, nas redes sociais, fomos talvez o primeiro a falar dessa questão do vice do Covas, que as pessoas tinham que ficar atentas, porque em São Paulo, tanto capital como, tanto cidade como estado, a gente se acostumou, desde que eu cheguei em São Paulo há mais de 15 anos, quase 20 anos, eu me acostumei a ser só governado por vice. O Kassab era vice, o Alckmin era vice, o Goulton era vice, o Covas era vice, todo mundo era vice. Todo mundo era vice. E alguns por motivos, enfim, absolutamente infortúditos e tristes, como o caso do Alckmin, que assumiu no lugar do Mário Covas, uma grande figura que a gente teve aqui no país, no movimento das diretas já e etc. mais os outros, porque São Paulo é um grande trampolim. São Paulo é um trampolim para voos maiores. Então, se a gente sempre foi governado por vices aqui em São Paulo, as pessoas tinham que ver quem era esse vice. E o vice, as pessoas no Rio estão vivendo isso, gente. As pessoas no Rio não conheciam quem eles elegeram para governador. Aí, de repente, eles olham e ficaram com um vice desse que eles não conheciam. E aí, o cara tinha, eu sei que isso não é medida de nada. Mas só para dar uma referência de qual legitimidade ele tinha das pessoas conhecerem ele, ele tinha 2 mil seguidores na conta dele do Instagram. 2 mil seguidores. Por que eu estou falando a seguidor de Instagram? Para mostrar como as pessoas não tinham a menor ideia que esse cara existia. Ninguém sabia. Eles estão sendo governados por ele. Vamos lembrar que o Covas era vice. Então, vocês correm o risco, eu digo vocês correm o risco, porque eu não, eu voto no Rio, eu votei na Benedita, fiz campanha para a Benedita, esse ano eu estou transferindo meu voto para São Paulo. Todos os meus amigos nunca me deixaram tirar o título eleitoral do Rio, eles queriam que um dia eu fosse candidato a alguma coisa no Rio, etc. Mas, o que acontece? Aqui em São Paulo, existe o risco de ser governado pelo vice do vice. E o vice do vice que ninguém conhece. e todo mundo colocou essa pressão. Em vez do cara se explicar, o cara não vai no debate. Vocês querem uma assinatura de confissão maior que essa? O cara não vai no debate com a Erundina hoje. E eu queria te passar isso para falar o que tem sido para vocês. Você é um cara super jovem, enfim, com uma super carreira acadêmica, etc., mas um cara super jovem. O Boulos é um cara jovem, etc. Como é que está sendo essa troca com a Erundina em termos de aprendizado, em termos de coisa que ela tem podido passar para vocês? Cara, eu vou falar de forma muito pessoal aqui. Ela transmite uma força que é inacreditável. É uma pena as pessoas terem algum preconceito contra idosos, às vezes, achar que eles não têm mais energia para certos cargos públicos. É impressionante a energia que ela transmite quando ela fala. Eu brinco lá que falar depois da Erundina ter falado é a coisa mais fácil do mundo. Porque ela ela se agiganta, ela transmite uma energia, uma força, uma positividade, uma garra de fazer as coisas que depois fica tudo muito simples. É impressionante, né? Eu brinco que é a espécie de um general em campo de batalha. Ela transmite uma força que é inacreditável. E é impressionante não ter como não ficar emocionado com ela falando dos objetivos, dos sonhos, dos desejos de vida que ela ainda tem. ela transmite uma garra assim de uma honestidade de horizonte, uma envergadura moral. É impressionante assim. Eu acho que na América Latina talvez só ela e o Mujica sejam figuras dessa envergadura. Impressionante. Eu sou meio suspeito para falar delas. Muito bem lembrado. Mujica é uma figura realmente assim comparável, né? Os dois assim em termos de história, de experiência, de maturidade, né? Porque tem gente que fica com a idade mais avançada mas não fica muito maduro, né? Pelo contrário, começa a acreditar que a Terra é plana, começa a acreditar que na vacina tem um chip que liga com 5G e que faz... Tem gente que vai ficando meio paranoica, né? Mas só queria falar um negócio. Antes da gente trazer aqui o videozinho da Manuela na nossa meia hora de live aqui. E eu vou falar isso aqui é tocando a real mesmo, assim. Tocando a real para você, meu irmão. Tocando a real para você, minha irmã que mora na periferia que passa o perrengue de pegar o ônibus 4 horas da manhã 5 horas da manhã lotado e chegar lá e o cara reclamar que chegou 10 minutos atrasado e chegar em casa tem um monte de coisa para fazer tu chega 10 horas da noite caos aí, pô falta luz demora pra caramba para chegar o negócio da luz a árvore ninguém vem cortar tua árvore a praça ninguém limpa e tu deve estar pensando assim pô Eduardo cara, tu tá falando isso tu não entende nada disso e você tá certo e eu quero usar essa até raiva que você sente de mim quando eu falo isso eu quero usar isso porque ela é muito útil ela é muito útil eu quero que você entenda e eu tô te falando deste lado da bolha de quem foi sócio de banco quem foi banqueiro quem passou 20 anos defendendo isso defendendo Aécio Neves defendendo PSDB fui numa passeata contra a Dilma que é o vídeo que passa aí e tudo eu tinha eu tinha essa visão de bolha de quem nasceu eu nasci no meu colégio não tinha preto na minha escola tinha um, dois, três que eram filhos de funcionários que eram obrigados a dar bolsa entendeu eu estudei na PUC eu vim de um dos bairros de classe média alta do Rio de Janeiro que é uma bolha também não mora praticamente negro no bairro onde eu morava lá no Rio de Janeiro na Urca amigos queridos não é um bairro plural não é um bairro plural então esse Eduardo todo que até tem muita gente da esquerda que critica olha o que você já fez etc eu não tenho o que falar é isso mesmo eu já fiz tudo isso eu resolvi me colocar numa caminhada pra descobrir o mundo que eu realmente não conhecia e começou com MST dois anos e meio atrás e tem sido um aprendizado todo dia e aí você pergunta e você se arrepende do que você falava é claro que eu olho pra trás e falo caramba olha a besteira que eu falava mas eu sou a soma de tudo isso que aconteceu talvez o que faça eu ser um ser meio diferente é ter tido a chance de ter vivido tudo isso e poder trazer pra cá essa experiência da cegueira da bolha isso tem um valor também entendeu e eu falo isso porque é isso que eu tenho pra oferecer cada pessoa na vida tem uma coisa pra oferecer e eu vou te oferecer desse cara que veio da bolha é o seguinte meu irmão e minha irmã tocando a real pra vocês nunca nunca vai vir de um cara como Covas Ricardo Nunes e a turma que tá patrocinando eles que são grandes empresários que tão financiando e aí tem grupos construtoras grupos de educação todos esses financiando nunca vai vir você como prioridade nunca e aí como eles sabem que isso é tão claro aí tem que começar a jogar o boulos é coisa do diabo cristão não vota em boulos o boulos é comunista o boulos vai invadir tua casa e por que que eles falam esses absurdos todos que tu repete no grupo de whatsapp pra galera do churrasco tu repete pra galera do churrasco tu repete no whatsapp do teu sobrinho do teu tio do teu primo da família falando que não vota em comunista que tu não quer que o Brasil fique que nem a Venezuela etc eu sei o que tu repete porque chega pra todo mundo esse negócio mas por que que tu repete isso e por que que o cara faz tu repetir isso porque é tão óbvio que ele tem que vir com um absurdo é óbvio que não vai vir de covas uma prioridade pra onde tu mora porque onde tu mora já tá um perrengue enorme já tá um perrengue e ele é o prefeito ele não vai ser prefeito se ele se eleger ele é o prefeito então só existe uma alternativa verdadeira pro povo periférico pro povo preto pro povo que passa o perrengue trabalhando o dia inteiro de sonhar porque pode ser que não dê certo também porque tudo pode dar certo e pode dar errado mas a chance de dar certo pra você só existe com o Boulos eu te garanto isso porque eu vim do outro lado eu sei o que se conversa nas salas fechadas de reunião dessa elite branca que é dona do poder o que se conversa é qual a oportunidade que tem nessa privatização do sistema de água de saneamento do sistema de saúde no sistema de educação quais as empresas que vão se beneficiar com isso quais operações de fusões e aquisições vão dar pra fazer é isso que se conversa eu te garanto eu te garanto com assim a certeza de uma vida do outro lado não existe possibilidade da tua vida melhorar se você é da periferia sem ser com Boulos e com Erundina com Boulos e Erundina pode até ser que não melhore porque a gente vai ali testar pra ver se os caras são bons ou não agora com Rovas eu tenho certeza que não vai melhorar desculpa pela fala Marco mas é é o que eu tenho pra passar pras pessoas é a experiência do outro lado entendeu meu irmão é simples ver isso eu convido as pessoas a darem um Google e no Google escreverem 10 principais doadores de campanha de Bruno Cobras vocês vão ver que a grande maioria são os fundos imobiliários e as incorporadoras no período próximo ano a gente vai ter revisão do plano diretor então o que está em jogo é o projeto de cidade e é superar essa lógica do balcão de negócios pra cidade né colocar na periferia também a qualidade de vida na periferia como centro do debate sobre que modelo de cidade projeto de cidade que a gente quer né e justamente isso enfrentar esses interesses e essa lógica de se pensar a cidade que se ela não for mudada ela não vai mudar a vida das pessoas que estão na periferia não tem jeito são coisas excludentes não podem ser conciliadas então a gente precisa inverter prioridade e isso é faz parte do orçamento público fazer isso tem sempre essa situação divertida toda vez que eu pego mais pesado eu caio é uma é verdade quem participa aqui das lives sabe como é toda vez que eu pego mais pesado que eu falo o negócio do sistema financeiro eu caio pode ser uma super coincidência pode ser que o volume mais alto da voz tenha um bug aqui no StreamYard pode ser um milhão de coisas como pode ser outras também né e eu queria que você falasse mas antes só 36 minutos de live chegamos aqui na metade da nossa live o pessoal está falando pô a gente tem quase 3 mil pessoas aqui participando gente pra caramba e tem pouco like galera tem 400 likes vamos lá a gente pode fazer mais tem que ter o mesmo número de likes aí de gente para poder chegar é muita gente gente então todo mundo é um like não custa nada pô a gente é uma comunidade todo mundo tem que se ajudar chegou aqui no celular pega clica no pra fechar o chat vai aparecer o botãozinho clica no like e o pessoal do Facebook vamos dar um compartilhamento é reta final a gente precisa da ajuda de todo mundo antes vamos passar o vídeo vamos passar o vídeo da Manu pra gente passa o vídeo da Manu pra gente Marco porque a Manu gravou um vídeo aqui pra nossa turma pra nossa comunidade e é muito importante a Manu na última semana conseguiu subir pra caramba nas pesquisas também o candidato que vai contra ela caiu pra caramba também nas pesquisas e quando você olha os dois gente olha sem brincadeira e aí eu tomo aquele cuidado de poxa não pode ir pela foto mas numa boa olha onde você vê renovação nos dois pelo amor de Deus olha ali vê cinco minutos dos dois falando vê onde você vê renovação nos dois eu não tô falando que um é mais velho do que o outro não eu tô falando até do jeito de se vestir o cara com aquele terno antigão é aquele parece o justo veríssimo eu não sei quem é esse cara direito entendeu mas eu vejo ali o histórico do cara o partido do cara as coisas que o cara defende a fala do cara a obsessão por essa questão de privatização etc e tal e do outro lado a Manu um ar fresco entendeu uma novidade que nem eu tava falando de São Paulo caramba Porto Alegre não é possível não é possível que ainda não entendeu que esse austericídio que tá sendo defendido tanto que o prefeito não foi nem pro segundo turno o atual prefeito pô aí vocês vão querer não ir com o prefeito pro segundo turno e ir com o outro cara que vai ser mais do mesmo vai mudar seis por meia dúzia pra que tanto esforço pra mudar mais do mesmo então eu queria que e ainda tem o Rosseto né que é o vice aliás pô os dois de vice tão bem parados pra caramba então passa o vídeo da Manu pra gente por favor Mar põe o som na caixa oi gente oi gente eu tô passando aqui pela live do Eduardo Moreira porque eu sei que quem assiste esse canal carrega o mesmo sonho que eu o sonho de viver em um país mais justo e desenvolvido e eu aqui em Porto Alegre quero fazer a minha parte pra esse sonho virar realidade no próximo domingo quando nós votarmos meia cinco nós estaremos votando por uma cidade aberta economicamente mas que sabe que pra isso servir e valer a pena a necessidade de todas as crianças estarem protegidas nós estaremos votando por uma cidade que enfrenta o racismo e o machismo e sabe que a gente faz isso garantindo trabalho e renda pra todos garantindo matrícula na creche pras nossas crianças de periferia eu quero chamar vocês pra nessa última semana virar o jogo e derrotar a velha política que nos governa nós não merecemos uma Porto Alegre abandonada vem com meia cinco vem pra onda da virada conversa com os teus amigos e com as tuas amigas nós vamos vencer precisa falar mais alguma coisa? vocês querem que eu pegue um minuto do outro cara? pra falar aqui pra vocês poderem comparar? não vocês juram que vocês querem? agora vem cá Marco então pelo amor de Deus gente Porto Alegre aqui ó é onda é onda da virada é onda pra imagina quatro anos com ela aí coordenando fazendo pontes trazendo um monte de gente nova cheio de gás e o outro aqui ó vamos lá ih sujo ih contrato ih pelo amor de Deus pelo amor de Deus vamos pra novidade gente a gente precisa precisa o Einstein falava a definição de insanidade é querer uma coisa diferente fazendo as mesmas coisas agora Marco chegou a tua chance aqui de falar o seguinte todo mundo disse o seguinte ah o Boulos é cheio de ideia nova é cheio de projeto vai ter linha nova aí de de corredor de ônibus vai ter urbanização vai ter isso agora cadê o dinheiro cadê a viabilidade eu já fiz uma crítica dizendo que pra começar isso é um preconceito enorme porque ninguém pergunta cadê a viabilidade do Covas só porque vem do povo a ideia é pra beneficiar o povo é do povo pro povo aí cadê a viabilidade e do outro não pergunta esquecendo que o outro já não fez ou seja já não foi viável então não só as pessoas não questionam se será viável como não se tocam que já não foi viável mas dito isso dito isso que existe um preconceito de classe enorme aqui e a gente tem que ver o preconceito que a gente tem isso chama-se preconceito sistêmico estrutural dito isso tá dado pro tempo que você quiser nos explicar de onde vai vir o dinheiro pra fazer o que vocês dizem que vão fazer olha é engraçado até porque quando você você pega o programa do Covas põe no papel os valores não saem nem tão 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 distintos assim porque o programa dele é muito mais concentrado naquele eixo de grandes obras licitação pública grandes construtoras etc enquanto a gente tenta fazer uma coisa muito mais descentralizada então primeira questão que é interessante quando você olha parece que é muita coisa mas é o termo de volume porque você também tá lidando com a proposta de centralização de políticas né então é muita coisa mas é muita coisa com recursos distribuídos e muito menos concentrados do que eu por exemplo como é o programa do adversário veja São Paulo se eu não me engano é o quinto orçamento do Brasil quinto ou quarto orçamento do Brasil né vem a União vem São Paulo o Estado se eu não me engano Minas Gerais e Rio de Janeiro e São Paulo são o quarto são 70 bilhões cerca de 70 bilhões em termos de médio é muito dinheiro é um município que ao contrário do que boa parte dos municípios no Brasil principalmente os de grande porte ele não tá com as suas com as suas finanças municipais em um Estado crítico a dívida foi renegociada o indexador da dívida foi modificado então você tem um bom espaço a dívida o serviço da dívida não pesa tanto no orçamento atualmente né como eu disse no começo do programa você provavelmente vai ter um bom caixa né um bom superávit para o ano que vem para ser ser usado em termos de política pública você tá longe do limite de contratação que permite a lei de responsabilidade fiscal então os indicadores financeiros do município é isso por conta vamos lá do processo de gestão financeira do município que vem lá desde os anos metade dos anos 2000 que tá sendo positivo que tá apresentando efeitos positivos inclusive em termos de certas estruturas do município pra por exemplo cobrar dívida etc que a gente tá tendo avanço então o primeiro engano é que não existe dinheiro em São Paulo não tem condições de fazer a coisa né São Paulo tem um orçamento que é uma potência imensa que bem aplicado né usando ele de forma não concentrada atendendo demandas que que estejam na ponta né e de forma eficiente você tem uma capacidade de fazer uma transformação na cidade que é ímpar em termos de municípios brasileiros né eu acho que esse é a questão central quando a gente tá falando do nosso programa de governo principalmente de programa econômico porque aí também como aparece no jornal o que que acontece tem muita coisa que a gente a proposta é uma proposta de longo prazo quer dizer uma meta pra gente chegar nela no final do governo e aí na hora de calcular o quanto custaria nossas propostas geralmente a mídia coloca isso no primeiro ano como se fosse tudo realizado no primeiro ano né a gente tem uma um certo escalonamento de como as coisas como a gente pretende que as coisas sejam feitas em termos de meta de realização até o final do mandato então não é tudo que vai vai entrar no orçamento no primeiro ano mas da parte do programa econômico das nossas grandes propostas econômicas a gente tá falando em algo em torno de 10 a 3 a 10 a 15% do orçamento então remanejar 10 a 15% do orçamento não é uma impossibilidade é óbvio que é uma uma coisa que requer uma negociação política mas não é uma impossibilidade qual é a mensagem central não custa caro cuidar das pessoas melhorar a vida das pessoas fazer obra fazer exiladoria manutenção obras da periferia garantir por exemplo melhora da mobilidade urbana é muito mais barato do que se pensa pelo menos o senso comum costuma imaginar né então se a gente investir num modelo né muito mais centralizado né e que se organiza e que se atendam obras que são prioritárias e que são de menor corte são centralizadas nos bairros e nas subprefeituras a gente tem uma capacidade de usando um pedaço como eu falei que não é tão grande o remanejamento do orçamento produzir uma mudança na cidade imensa né não sei se sobrou o tempo posso comentar um pouco só o programa pode o programa também parece às vezes se cria um espantalho em cima dele mas é uma coisa muito bem planejada muito discutida como eu sempre falei não só entre técnicos mas entre população liderança na periferia encontrou até com liderança religiosa foi um programa discutido com a sociedade o quanto se pôde dado que a gente está no meio de uma pandemia está tudo muito difícil está muito difícil inclusive fazer campanha mas o que a gente pensa a gente precisa primeiro de um programa emergencial de curto prazo por quê? porque a economia local a economia urbana de São Paulo vai estar colapsando em 2021 mas é o seguinte se a gente não tiver o auxílio emergencial e com o fim da suspensão temporada de contrato provavelmente a gente vai ter uma situação de desemprego imensa no município e um número de falências imensas de negócios então a gente parte de uma análise de cenário que é de um colapso uma desestruturação da economia local então não adianta só fazer políticas sabe pelo lado da oferta de melhorar o ambiente de negócio a gente precisa que o poder público age especificamente na reestruturação da economia local na base da economia local se a gente pensar qualquer cidade que é modelo no mundo como é que ela funciona? geralmente ela tem um serviço de negócios de alto valor adicionado que funciona muito bem que é importante para a base de arrecadação tributária na cidade mas ela também tem uma base de economia local de pequenos negócios de pequenas atividades de cooperativas etc que funciona e que dá vida justamente a essa cidade e que no fundo é o que entrega o grosso da população nessa cidade então no curto prazo a gente tem que cuidar da rearticulação e da reorganização dessa base como é que a gente vai fazer isso? primeiro transferência de renda para combater a explosão da pobreza que a gente vai ter segundo ponto o que a gente tem que fazer? a gente tem que gerar emprego direto porque muitas vagas de emprego serão extintas por conta da quebradeira de pequenos negócios que a gente teve na cidade e depois a gente tem que rearticular essa cadeia esse tecido para os negócios fornecendo crédito fornecendo renegociação de taxas de prefeitura etc fornecendo infraestrutura né às vezes para começar possibilidade de usar por exemplo o espaço urbano isso é uma parte a outra parte a gente tem que ter um programa de desenvolvimento da cidade de longo prazo e onde é que a gente tem que mirar nisso? a gente tem que mirar em construir um setor sofisticado de serviços né porque com isso o que a gente tem? a gente consegue ter um como eu falei seguir um modelo de cidade que é típico de cidade que está certa porque ela tem um topo de atividade de serviço de alto valor adicionado de alta complexidade tecnológica etc coisa que São Paulo tem plena capacidade de gerar tem um parque de universidade imenso no entorno e com isso você estrutura uma grande base de arrecadação que vai estar no topo da cidade que te garante fazer política pública para atender e reestruturar essa base de economia mais popular mais local da cidade né então é um plano estruturado e pensado de acordo com a dramaticidade que vai ter o cenário econômico de 2021 e de como é que o poder municipal pode agir e pode agir sim como um agente na criação de emprego né e pode agir principalmente e aí é um papel fundamental para o poder municipal que é na reconstrução na reestruturação dessa base da economia local só o poder municipal pode fazer isso o tempo é o seguinte caiu 40% do faturamento dos pequenos negócios em São Paulo nesse ano a associação de bares e restaurantes do estado de São Paulo acredita que 20% dos bares e restaurantes não vão ter condição nem sequer de voltar a funcionar então a gente não está falando apenas de facilitar o ambiente do negócio a gente tem que reconstruir ele ele está colapsando por causa da pandemia e da crise econômica a gente já vinha de um momento econômico onde as empresas já estavam com alto endividamento né por conta de uma crise prolongada que se estende desde 2015 e aí a pandemia chega igual um meteoro em cima de uma economia que já está combalida né é isso mesmo gente olha só a gente vai ter uma uma atividade que eu vou convidar todos vocês aqui da comunidade para fazer é e eu vou precisar que todo mundo se empenhe nisso também naquela hora que me deram uma caída é aparentemente a gente está vendo aqui o negócio parece ter sido meio que um ataque mesmo porque é e no YouTube que aconteceu no YouTube porque o o número caiu quase pela metade de pessoas que foram desconectadas também no Facebook a gente consegue ver porque no Facebook não aconteceu nada é está voltando ainda várias pessoas estão voltando é mas realmente teve um teve algo que não dá para explicar o que que foi mas é muito estranho e eu queria então todo mundo que está ainda aqui conosco que participasse dessa atividade que eu vou chamar vocês para fazer agora põe na tela Rafa essa essa campanha que enfim deixa eu botar na tela vocês vão ver o que que é e porque que é importante todo mundo se empenhar põe na tela por favor a minha consciência defende liberdade para André Lemos André Lemos é artista educador e ativista ele foi o primeiro negro a ganhar o prêmio cheiro de teatro da categoria direção ele foi condenado a um ano e 15 dias de prisão por desacato da autoridade a condenação aconteceu porque em 2013 André Lemos elecionava teatro e musicalização na ocupação indígena aldeia Maracanã o antigo museu do índio a polícia militar subordinada ao então governador Sérgio Cabral hoje preso agiu ilegalmente ao desocupar a aldeia Maracanã sem mandado judicial o espaço funcionava como um projeto de uma universidade indígena e a empreiteira Odebrecht queria transformá-lo no estacionamento para a Copa do Mundo André foi retirado à força de um perímetro reconhecido como legítimo território indígena ele e algumas pessoas realizavam um protesto pacífico que consistia em permanecerem sentados nesse local somente André Lemos o único negro do grupo foi algemado e autuado em 2020 sete anos depois André é condenado a um ano e 15 dias de prisão no momento a defesa de André aguarda o julgamento do eliminado Habeas Corpus que está no gabinete da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal hoje o que eu peço é a sua consciência pela liberdade de André Lemos compartilhe esse vídeo usando a hashtag liberdade para Lemos entre na nossa página do Facebook e acompanhe mais detalhes dessa luta minha consciência defende liberdade para André Lemos liberdade para Lemos A atividade que a gente vai fazer é o seguinte tem aqui um link para todo mundo que quiser baixar esse vídeo então todo mundo que puder baixar esse vídeo postar nas redes sociais mandar nos canais de vocês nos grupos de WhatsApp então é edumoreira.com.br barra liberdade tá então edumoreira.com.br barra liberdade vocês vão poder baixar esse vídeo no tamanhozinho que dá para mandar por WhatsApp e vamos postar nas redes vamos postar no Facebook vamos postar no Instagram e vamos colocar essa hashtag liberdade porque chega gente chega não dá não dá mais não dá mais mesmo né eu estava falando quando me questionaram quando a morte do Beto Freitas lá no Carrefour as pessoas começaram a falar não mas já viu a ficha criminal dele? já viu o que ele fez antes? você já viu? é boa boa gente não era não sei o que quando quebram vitrine de um banco alguém fala assim mas já viu o que esse banco fez antes? boa gente não é esse banco alguém fala isso? não fala se eu tivesse saindo do Carrefour vocês acham que alguém ia bater em mim? vocês acham que alguém ia na frente de 15 pessoas me espancar até a morte eu pedindo pra não fazer isso? sabe o que que acontece quando eu saio de uma loja e esquecem de tirar aquela etiquetazinha que é aquela etiqueta que toca o alarme da loja quando sai na na porta da loja vem todo mundo me pedir desculpa constrangido e se é um preto ou uma preta que tá ali com um boné pô e passeando no shopping e comprou uma coisa você acha que vai ser igual? então chega então esse caso é uma maneira da gente se posicionar com casos reais então vamos todo mundo fazer esse post vamos pressionar porque é muito importante é muito importante a gente se posicionar em mais um caso que tá sendo na nossa cara tá passando na nossa cara e que e que mostra o absurdo que isso faz em termos de racismo como é que é o a essa questão existe uma preocupação né nessa questão racial muito forte no no programa do Boulos né central e eu acho que o grande aspecto é que ela ela aparece de forma transversal não só como um eixo próprio estruturante do programa mas ela tem um recorte transversal em várias áreas eu vou dar um exemplo da minha por exemplo a gente tem um programa eu acho que é o único programa bem construído agora no segundo turno é o único programa de renda mínima nossa renda solidária né os nossos cálculos em cima do cadastro único é que por exemplo isso atenderá né o a abrangência desse programa cerca de um quarto são mulheres negras mas solo então quando a gente tá falando de combate de desigualdade né a gente também tá focando um aspecto que é estrutural do racismo brasileiro e para além disso a gente também tem articulação por exemplo nas propostas de emprego nas propostas inclusive de casas de acolhimento etc em que a gente tenta né articular políticas de emprego com políticas de combate ao racismo com políticas de combate ao preconceito contra LGBTs e etc quer dizer a gente pensa isso não só em como como eixos estruturantes do programa mas a gente também pensa que todas as propostas tem que dialogar com essas questões tem que focar e estabelecer o diálogo e o recorte com essas questões porque senão a gente não avança não é só tratando de forma horizontal também que a gente avança nesse problema a gente tem que focar no combate e a gente tem que entender que todas as propostas por exemplo emprego renda desenvolvimento econômico tem que ter uma atenção central a questões relacionadas a preconceito de gênero de raça e todas as formas de discriminação possível é uma questão central a gente deveria ser para todas as candidaturas no Brasil eu acho e queria agradecer a maior galera aqui a maior galera está já postando já baixei já compartilhei já postei então gente isso é isso é uma comunidade não adianta tentarem derrubar a gente porque eu gostei daquela história do bolo com bolos quanto mais bate mais cresce era um meme do fermento do fermento o bolo Marco eu queria passar para as suas considerações finais e aí depois eu vou passar um videozinho para a galera todo dia a gente passa um vídeo do Instituto Conhecimento Liberta com algum ensinamento que nas aulas que aconteceram a gente teve então hoje a gente vai passar um trechinho de dois minutos da professora Suzy Pisa do curso de filosofia lembrando gente que quem não faz parte ainda do Instituto Conhecimento Liberta já tem mais de 100 horas 100 horas de cursos lá com a Suzy Pisa com o Gessé Souza com o Lindner Pareto comigo com o Rafa de Marketing Digital com a professora de inglês com a professora de mandarim então assim o negócio está demais demais história do cinema com a Dilson história da música com o maestro Ribeiro de Castro tem a negociação de conflitos com o pastor Henrique Vieira então assim hoje se você entra no Instituto você já não consegue tempo para estudar tanta coisa que tem e isso é uma transformação na vida de uma pessoa lembrando que a gente tem mais de 3 mil quase 4 mil bolsas que já foram bancadas por pessoas que entraram e pagaram 20 reais a mais por mês de pessoas que são professores do interior do país da rede municipal que estão recebendo bolsa gratuita pessoas ligadas a Educafro pessoas ligadas ao MST então assim vocês que entram estão ajudando a fazer uma revolução eu passo para você Marco para poder fazer seu comentário final lembro que amanhã a nossa conversa é com o Glenn Greenwald aqui então amanhã super conversa aqui na live e passo para o Marco fazer suas considerações finais brevemente agradecer o Eduardo imensamente pelo espaço pelo convite foi ótimo e agradecer com o nome da campanha essa reta final o imenso carinho que a gente está recebendo eu até me emociono um pouco de falar nisso mas a gente está recebendo carinho assim de área meio extraordinária e sei lá essa coisa que está acontecendo em São Paulo no Rio Grande do Sul com a Manu e lá em Belém com a Edmilson me lembra umas memórias de infância da época das diretas sabe uma coisa de você ver um país respirar se reerguer então vamos sei lá vamos deixar isso morrer não vamos votar 50 vamos votar 50 e a notícia boa é a seguinte que eu falei que hoje tinha notícia boa que é isso que está desesperando Covas no primeiro turno por causa de uma abstenção que não é homogênea as pesquisas erraram e a gente está achando que é por causa disso que elas erraram a gente sempre pensa dá o benefício de que as pessoas fazem as coisas todas bem intencionadas mas as pesquisas erraram botando o Boulos 4% abaixo do que ele teve de verdade dos votos totais não estamos nem falando dos votos válidos e o Covas botaram ele 3% acima do que ele realmente teve então 7% se você tirar essa diferença já é empate técnico se você repetir isso no primeiro turno e eles não adaptaram a metodologia ainda é a mesma metodologia do primeiro turno até que eles eles não falaram nada de nenhuma mudança então já é empate técnico gente vamos com tudo que dá pra levar dá pra levar com a Manu dá pra levar com o Boulos dá pra levar com o professor Edmilson dá pra levar com o Sarto dá pra levar com todo mundo dá pra levar e dá pra criar uma base pra um 2022 diferente só depende da gente vamos nesses últimos dias dar aquele mega gás pra no final poder comemorar dizendo o seguinte eu participei dessa vitória porque a gente vai poder falar eu participei dessa vitória então vamos dar esse gás Rafa põe o o vídeozinho é do tem do Gessé põe aí do Gessé do Gessé amanhã a gente põe o da o da Suzy vê se você consegue pôr o do Gessé pra gente se não conseguir põe o da que o Gessé fala um negócio que é interessante pra caramba um trecho da última aula dele de sociologia se der Marco põe aí o da da aula do Gessé é super interessante é um conceito super simples mas importante a gente ter na cabeça vai lá o capitalismo e mercado é isso antes de tudo isso ou seja a produção através de estímulos institucionais que estímulos são esses prêmios e castigos e começa desde a família é prêmio é exatamente prêmios e castigos você vai ter o amor paterno e materno ou então não ou então o pai vai ficar intercepcionado a mãe etc e são típicos prêmios e castigos afetivos da socialização familiar na escola também você passa ou não você é aprovado ou não você recebe o alugio da professora ou do professor ou não etc são sempre prêmios e castigos embutidos no próprio funcionamento dessas instituições que vai produzir obviamente os interesses na construção psicossocial na família e na escola do tipo de indivíduo que o capitalismo precisa porque senão você não vai senão são indivíduos que você não pode utilizar são indivíduos que não se autocontrolam não tem disciplina chega muito tarde no trabalho não cumpre as suas obrigações não dá mais importância as satisfações imediadas etc vai ser um indivíduo disfuncional para o mercado normalmente não pensa no mercado no sistema porque já nasceu sob a éx do mercado do Estado então é algo naturalizado para a gente a gente acha que é assim mesmo que funciona desse modo há mil anos não é verdade isso é típico de uma sociedade moderna então tenham na cabeça o seguinte a gente foi criado na lógica da punição e da recompensa a gente foi criado na lógica da ameaça do medo se a gente fizer alguma coisa errada então votar no campo progressista dá uma sensação de estar fazendo uma coisa meio que errada porque é isso que é colocado na nossa cabeça encara essa sensação sai da sai da punição e recompensa e entra no campo da esperança mesmo com essa sensaçãozinha essa sensação passa tá bom tem que passar essa sensação e esse prefeito que tá aí vamos trazer o novo que é o novo que vai fazer a diferença valeu Marco até amanhã amanhã com Glyn Green amanhã